Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E hoje pessoal, um vídeo totalmente diferente dos vídeos que eu costumo trazer pra vocês aqui Hoje é um vídeo pessoal, que eu quero compartilhar com vocês aqui O que eu consegui, um sonho que está sendo realizado aqui Então como vocês podem ver, vocês podem estar achando esse caraca Mas o cara vai estar fazendo um vídeo aí, mostrando um monte de pallet Pessoal, isso aqui é só pra vocês terem uma ideia do que aconteceu Como vocês podem ver, eu estou com esses pallets já, ele já está todo desmontado praticamente a metade E esses pallets aqui, a pessoa estava doando ele, e eu acabei indo lá buscar E o que acontece, eu estava precisando de uma bancada nova pra barbearia E não tinha condição financeira de poder investir Então o que eu fiz, eu pensei, peguei os pallets e disse Não, eu vou fazer minha bancada, certo? A minha bancada que eu tenho na barbearia é pequena, eu mesmo fiz também Mas eu precisava de uma maior Então o que acontece pessoal, peguei os pallets aqui, desmontei eles Como eu não tenho nenhum tipo de ferramenta elétrica, aqui é tudo manual Fazer os cortes, tudo de maneira manual, usando martelo, usando serrote Então tudo de maneira manual mesmo Então eu mesmo estou fazendo minha bancada, eu vou estar mostrando pra vocês agora Ela está em processo ainda, não está terminada, faltam alguns detalhes ainda Mas eu vou estar mostrando pra vocês aí, vocês me dão uma nota aí O que vocês estão achando aí, de como está ficando aí Qual é a nota que vocês dão aí Olha só pessoal Como vocês podem ver, essa aqui vai ser a minha nova bancada Da barbearia, ela tem cerca de um metro aqui Certo? Então como é que vai ser aqui pessoal? Aqui desse lado aqui vai ser uma gaveta Vou estar fabricando a gaveta ainda Do outro lado aqui vai ser também uma gaveta Aqui não vai ter gaveta nenhuma Aqui vai ser desse jeito aqui mesmo, certo? Então o que eu vou fazer depois? Vou estar lixando isso aqui Vai ser lixado tudo Tudinho mesmo, vai ser lixado E depois de lixado, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o verniz Ainda não sei ainda se eu vou usar o verniz em color Ou usar ele com uma cor, né? Que ele dê assim uma cor legal, certo? Mas isso aqui pessoal, praticamente foi custo zero A fabricação dessa bancada aqui E então pra mim, uma bancada Se eu fosse comprar uma bancada Eu não teria condição Então tá aqui, eu mesmo estou fazendo a minha aqui E isso aí é uma dica pra vocês aí Que vocês estão começando agora aí Estão com pouco dinheiro pra investir Se vocês tem algum lugar aí perto da casa de vocês Que tem esse tipo de material aí pessoal De pallet Pessoal, não pense duas vezes não Vá lá e pegue E vão construir aí A bancada de vocês Isso aí é custo zero praticamente Que você vai ter Se você tiver com as ferramentas Se você tiver umas ferramentas melhor Das que eu tenho aqui Melhor ainda Que vai facilitar muito o serviço de vocês Mas eu não tenho, né? Nenhum tipo de ferramenta elétrica Então Mas pra mim tá dando muito, muito certo aí Eu usando as ferramentas que eu tenho mesmo Então olha só Acredito eu que vai ficar bacana aí Dá a nota de vocês aí É simples Mas Vai me ajudar bastante aqui Nos trabalhos, certo? Aqui eu só Não tem muito segredo não Aqui depois é só lixar A gente lixar aqui Dá uma boa lixada Pra tirar essas partes Essas imperfeições dela E depois é só botar o verniz E instalar E aí, ó Essa aqui é a parte 1 do vídeo Ainda não tá terminada ainda Vou terminar de fazer E vou instalar lá Pra vocês verem direitinho aí Durante o processo Vou tá gravando pra vocês aí, certo? E vocês vão acompanhando aí Se vocês tiverem alguma sugestão Alguma ideia também Pode colocar aí Que eu vou tá tentando fazer aí Certo? Então eu vou tá depois Vou mostrar também Como é que tá a barbearia agora Felizmente eu não tô tendo condição Financeira de Poder arrumar Mas Do jeito que tá aí Já tá dando Assim Já tá sendo muito bom, né? Deus A gente tem que Saber agradecer a Deus Pelo que a gente tem Certo? Então eu sou muito grato a Deus Pelo que eu tenho É simples Minha barbearia Mas Eu sempre procuro atender Meus clientes Da melhor forma possível Beleza? Então isso aí foi O nosso primeiro vídeo Primeira parte do vídeo Da nossa bancada Certo? Então fiquem todos com Deus E até a próxima